Mano, é o seguinte, estamos aqui hoje pra jogar um rebozinho pra vocês E eu tô aqui no começo do vídeo rapidão, só pra dar um aviso pra vocês, tá? Esse vídeo que não é patrocinado, tá? Só vou deixar claro aqui Mas é uma coisa boa pra vocês, tá? Eu vou deixar o link do Instagram da Rupson aí na descrição, tá? E lá eles tão fazendo um sorteio esse fim de semana e no fim de semana que vem Eu acho que no fim de semana que vem vai ser de um mouse Mas nesse fim de semana, eles tão fazendo um sorteio de um teclado Um teclado igual esse meu aqui, ó Tem vários mod de luz, beleza? Então eu vou deixar o link aí na descrição Da fotinha que você tem que ir lá pra você participar Eu acho que é só você comentar, tá? Na foto E também deixa o like lá só pra ajudar, né? Mas se você só comentar, você já tá concorrendo a esse tecladinho aqui E pra mais informações eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? E agora vambora jogar Eu vou chamar uns inscritos aqui no Discord pra gente poder jogar O Discord tá na descrição também, tá? Se quiser jogar comigo é só entrar aí Falou Ô mano, eu vou tentar Minha missão é matar alguém na marreta, filho Eu vou de 12 ainda, só pra tentar, sei lá, né? Corra é boa, mano, agora que eu vi Tem caveira? Tem caveira em cima Cachorro me derrubou, socorro Me der uma bolada Ó, ela tá minhada, ela tá minhada Ela tá com 5 de vida Aquela dosada, hein, mano Meu Deus Meu Deus, errou Eu vi, eu vi Boa, Spock Olha o que falta lá fora ainda, mano A caveira, a caveira tá com 5 de vida Ai, morreu A caveira tá com 5 de vida Ô, eu tô it Mata a caveira Sua missão é matar a caveira com esse drone Vai Tá fora, tá fora Aí Vai, ela tá com 5 de vida, mano Tu der 2 nela ou já era A caveira vai Aí Caraca, a caveira não quer morrer esse demônio Vai, vai, vai Momento de tensão Música de tensão no vídeo Vai, vai Tipo isso aí A caveira tá na esquerda Esquerda Meu Deus Ela tava na esquerda Planta Planta essa porra Ô, louco Boa Só pro player, mano Caralho, mano O cara joga na Pro League aí, véi Você é louco Até suei, mano Que mapa ruim da porra Na verdade Só que eu não conheço a merda desse mapa, mano Eu não conheço essa merda de mapa Vai, pessoal Nesse bombe aí não tem ninguém, Igor, mais Nesse bombe aí Certeza? Aham Nossa, balinha É claro Ah, tá Eu vi, vi, vi Vou pegar na marreta, esse viado Só vai Já não vou mais pegar na marreta Eles arrumaram Eu vou ver aqui Jogamos muito Vamos embora mais umas aí Mano, tá lagando pra mim também, mano Cara, eu não tô ali, João Vai cair Deixa a merda, deixa a merda, deixa a merda Turaça recorrendo Pau no cu de quem tá vendo Ai, 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 meu cu Nossa, que gostoso de jogar de recruta É nóis, mano Valeu Olha o desespero, olha o desespero pra não morrer Tomara que dê certo Você entrou numa zona inimiga controlada E tem rato que bate Eles te descobriram Caralho Os vintas do meu pute Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Peguei um Caveirinha Em ação Eita, salvo voando Eita, voei também Ah, ladrão safado Achei que foi eu Última bala Olha lá, última bala Ó O Igor jogando de sledge Novidade É, mano Pô, puta novidade, véi Caralho, esse operador, mano Nem sei jogar com esse cara, véi Nossa, nem sei jogar com esse cara, véi Não sei nem Não sei nem que botão que clica, véi Tô te dando uma dica Boneca é difícil de jogar, hein, Igor É difícil? É, é difícil, mano O que que ele faz, mano? Qual é o especial dele? Joga raio Raio? Raio Caraca, mano Cadê o Bliton pra entrar lá naquela bichona? Tô treinando, tô treinando Ó, tem um cara ali, ó Vou pegar a granadinha, hein Vai pokebola Quero ver, quero ver, quero ver Adeus Uhul Como pegou? É claro, pô Eu sou o bichão doido É nóis, é nóis, cantor Ai Ai Falava arrombado Tá por trás? Se continuar nessa área Os inimigos Eu quero roubar Socorro, socorro, socorro Sai ela, sai ela, sai ela Desgraçada Desculpa, esqueci Capita Caveira pra me derrubar, caveira Vem, passa a mão em mim Aqui, aqui atrás Aqui assim, ó Aí, brigado Sai ela, desgraçada De novo Nossa, velho Aí, rushou 13, men Intermite, jacal e fio Meu Deus, fodeu, mano Tem dois na escada, Igor Nessa escada à frente Tá, calma, calma, calma Capitão e mais um Passou? Deixa as deitas Aham, deixa as deitas Fodeu! Puta que pariu Não, você não ia morrer Você correu pra direção da... Não, não, mas caiu um lá Socorro Na moral, você nem explodiu perto de mim Na verdade? Trolei Justo, velho Oh, caralho Desculpa, velho Eu achei que era o game Joga granada Joga granada Joga granada Eu pinguei Tem dois Joga granada Você mata dois O outro é deitado na marreta Pode confirmar O Bench Granada Tem dois Puta que pariu Tão deus Tô falando, velho Não erra nenhum, mano Nossa, senhorona Se eu souberia que o cara tá, moleque Ele morre Meu Deus, tá onde esses caras? Nessei um A Outro me matou Tá onde o outro? Tá o outro Tá embaixo, embaixo, embaixo Aê, Iga Será que vai? Ah, não Fiz merda Mano, por que eu vou inventar de pegar C4? Meu nome é inteira de aniversário, velho Tocou Alguém cobrou o C4 já? Comprei Eu não Eu nem vou comprar Eu vou Bocaão O cara abriu E saiu, velho Outro bocão Graçado Nossa Caralho, daí mesmo, Igor? Tem, tem aqui, ó Tem um cara ali, ó Joga uma granada, já a granada Eu tô querendo Eu sei que você tá querendo Você sempre tá querendo de pegar a granada Tá aqui, ó Pegar na granadinha de novo Granadinha bem cozida Nossa Ai, a testa dele ali Tá aqui, tá quebrando Aqui, já Onde você tá? C4, preparado É, tava lá não, caveira Olha, tá quebrando Vamos ficar quietinho Vamos ficar quietinho aqui, caveira Vai, caveira Tá aqui sim Tá, não, tá aí sim, tá aí sim Eita, boa, caveira Ih, não deu certo, caveira Tá aí, dois Tá aqui, meu amor Aqui, nesses caras aqui Pô, tomara que não venha ninguém com o drone aqui Senão eu tô fodido, velho Calma, calma, calma que eu tô nervoso Eu achei que o Igor, não sei Meu Deus Meu Deus Jogou demais, hein Não sei se eu sou o pior ou a Rihuana vai Votei, votei Eu sou o pior, mano, eu sou o pior Pode ter certeza Peguei correr Igor, tem onde você tava naquela hora Peguei, peguei Acho que tem mais Socorro, socorro, socorro Peguei mais um Vai entrar aí, na sua direita, Igor Nossa Olha a mãe Você não matou o cara Não, eu matei Matei lá Tchau, tchau Tchau, tchau.